Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil andou marcando de morenos brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. Eu sou de Yansan de Oxum. Sou a tempestade e a água doce. Então tá bom, né? Não, ela é... Amanhã... Mãe generosa, a terra, entendeu? Esse tipo de temor Maria não tem. Eu sou apaixonada pela tragédia. Eu acho lindo, grego, a tragédia grega, tudo bonito. Aí, Yangás, sonhar com a terra Que perdi, o índio descerá de uma estrela. Corrida brilhante De uma estrela que virá Com uma velocidade sentida E pousará no coração Do hemisfério sul Na América No ar distante Depois de exterminada A última nação indígena E o espírito dos pássaros Nas fontes de água linda Mais avançado Mais avançado Que a mais avançada Das mais avançadas Mas tem que ver o chão Virá que eu não vi Apaixonadamente Como um peri Virá que eu não vi Tranquilo e infalível Como um bruxo Virá que eu não vi O axé do avó O axé do gigante Virá um índio Preservado e pleno corpo Em todo sólido Todo gás E todo líquido Em átomos Palavras Há uma cor E gesto Em sombra Cheio em dois Em sombra E um fio Um ponto equidistante Entre o Atlântico E o Pacífico Objeto sim Resplandecente Que será o índio E as coisas Que eu sei Que ele dirá Pará Não sei dizer assim De modo explícito Virá Impávido Que nem Moabedali Virá que eu não vi Apaixonadamente Como um peri Virá que eu não vi Tranquilo e infalível Como o bruxo Virá que eu não vi O axé do avó Terá todos Não por ser exótico Mas pelo fato De poder ter sempre Estado oculto Quando terá sido O óbvio Virá que eu não vi